Fala galera! Oi galera! Oi galera! É o que que você quer mostrar pra galera? A sua camisa da Pepinha e sua sandália nova? Mostra pra galera a árvore de natal nova da casa. Olha galera! Olha calela, temos uma árvore nova na casa. Além da lá de dentro, agora tem árvore nova aqui fora galera. E o que que você vai fazer agora filha? E o que que você vai fazer agora? Pra onde que você vai? Arrumadinha assim? Onde você vai arrumadinha assim agora? Aqui na minha perna. Onde que você tá indo agora? Aqui na minha perna. Gente, vamos no batatinha com pulpe de lei da Luna, que tem que ter toda vez. É, outra árvore. Outra árvore a galera já viu né? Vem comigo! Vem comigo galera! Vem comigo! O que é isso filha? Tomou um tombão? Levantou ainda? Essa aí a galera já viu pô! A outra árvore! Essa aí a galera já viu! Olha lá! Essa galera já viu! Partiu McDonald's? Batatinha com pulpe! Batatinha com pulpe! Batatinha com pulpe! Muito bom! Cara, ela ama ir no McDonald's, pra ela é um evento, tá ligado? E a gente também ama né? Porque a gente é gordzinha, gordzinha, gosta! Né filha? Vambora? Começa a batatinha? Por enquanto a Luna só come batatinha pulpe nuggets! Mas daqui a pouco vai entrar na fase de comer os hamburguinhos! Duvido, não vai demorar muito! Vambora! Né filhota? Sabadão! 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 Vamos! Vamos! Caramba, fica muito feliz! Eu fico muito feliz de ver ela feliz! Né filha? Sua perfeita! Quem é perfeita? Quem é perfeita? Eu perfeita! Não! Foi filha? Você pegou todo o pulpe do menu Donald? Acabou que a gente veio em outro McDonald's com aquele perto da minha casa. Tá muito lotado mano! Pelu! Que é muito bom! É maneiro mesmo? Você tá me vendo? Cadê você? Dá um oi aqui! Oiii! 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 Entrando no brinquedo com a aluna mano! Eu vou entrar aí! Não quero entrar aí! Eu entrei! É meu corrego! É seu corrego? Oiii! Entrando no brinquedo amarelo! Já acabamos de comer! Meu Deus! Quase que eu entalto! Acabamos de comer! E tamo aqui brincando! Cadê você? Ela vai sair por aqui! Aaaah! Saiu! Cara, tá chovendo aqui! Ah, lógico! Teto solar! Que doideira! Tô sentindo um espingo! Tá aberto! Tem que ir lá pra fechar! Ô, louco! A gente veio pro... Pro bagulho do brinquedo pra se proteger da chuva! E o bagulho do brinquedo também não é tapado, ó! Tá chovendo! Tá chovendo, filho! Hoje é dia de jogo! Deixa eu mostrar o look! Deixa eu mostrar o look! Olha o look das meninas! Oi, galera! Oi, galera! Oi! Oi! Oi, gente! Ela vlogando! Oi, galera! Oi, galera! Oi, galera! Hoje é dia de jogo! Hoje é dia de jogo! Vamos lá ver o segundo jogo do Brasil! Brasil e Suíça! Vamos lá pra casa do Celinho fazer um churrascão! E vamos torcer pro Brasil! 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 Olha o bonde! Olha o bonde do vinho! Olha o bonde do vinho! Olha o bonde do vinho! Fica! Rala! Nossa! Aliada pro Rodrigues! Vargas no mano a mano! Balançou! Contra o Gafinha! Vargas descolou! Levantamento! Fica! Mas aí a live dele não passa ad não? Porra, dá sub! Até que em pincelinho conseguiu botar o jogo na TV! A gente tava vendo pelo meu celular uns 15 minutos de jogo! Agora eu consegui botar na TV! O churrasco já tá saindo! Bom apetite! Vamos ganhar Brasil! Bênus! Quanto vai ser o jogo? 3 a 1! 3 a 1! Quanto vai ser o jogo? Eu acho! Quanto vai ser o jogo? 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 2 a 0! Eu acho que vai ser... 1 a 0 só! Vamos ver quem vai acertar! Salim! Salim! Quanto vai ser o jogo? Porra! Salim falou que vai ser 4 a 0! Tá maluco! Vamos ver quem vai acertar no final! Tá maluco! Tá maluco! Eu tô posicionado aqui! Primeiro tempo já foi! 0 a 0! Jogo tenso! Jogo tenso! Jogo tenso família! Vambora! Tá faltando isso aqui ó! Tá faltando isso aqui! Pô a minha tá broxa mano! Deve ter que botar o trambolho aqui mano! Vai! Agora vai! É gol! Vamos fingir que é gol pros vizinhos acharem que tá atrasado Vai, Lavina Vai, Lavina Não, Lavina Nossa, quebrou o bagulho Não, filho Nossa, quebrou tudo o bagulho Ih, Lavina, quebrou Ela fez ao contrário, bateu e quebrou Galera desanimada já Não sai um gol, mano Vai sair agora, só porque eu tô filmando Só porque eu tô filmando Eu parei Eu parei Caralho Eu falei, mano, p***deu Eu falei, só porque eu tô filmando vai sair um gol Oh, Brasil Uhul Oh, Brasil Brasil Toma, filha, segura Brasil Brasil, Brasil, Brasil Comemora o replay Caralho, você não tem noção Eu peguei o celular Eu peguei o celular Falei, tá muito desanimado Não sai gol Gente, vocês viram isso, né? Meu Deus, vocês viram isso, né? O Lulu pegou o celular pra vlogar E eu consegui filmar um gol, velho Que f*** é essa? Caraca, moleque Não tô acreditando que eu consegui filmar o gol, mano Olha, Isaú Hã? Isaú, Brasil Eu peguei o celular Falei, galera, tá bravo Não tá saindo um gol Falei, quer saber? Vai sair agora só porque eu filmei Aí eu vim andando pra filmar a televisão E saiu o gol, mano Que isso, brother Foi doideira, hein, mano? Agora eu vou desligar o celular E quando eu pegar o celular de novo Vai sair outro gol Na moral Não tô acreditando que eu consegui filmar o gol, mano Aí, ó Molecadinha Ó o futuro aí Ó o futuro do Brasil aí, ó Êêêêêê Anularam, avô Anularam mesmo? Anularam Ué, mulher Anularam o corpo Posso ter mais pular agora? Ah não, mané Ah não, mané P*** que pariu, mano Papai tá xingando o castigo Bora, Lua Torce aí, Lua Brasil, Brasil É Lua não o nome dela Olha só Ai, Lua Ai, Lua Que bonitinha Tira a mãozinha É agora, hein Faltinha pra nós, hein Agora, hein Vambora É agora, hein É agora, hein Peguei Peguei e vai fazer gol de novo Peguei o celular e vai fazer gol de novo Bora, é agora, hein Vai, vai 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 Minha irmã sabendo agora que o gol foi anulado Três horas depois Pérolas da minha irmã Pérolas da Vênus As copas não são as mesmas sem a Vênus E as pérolas não É agora, é agora Vai ser agora, hein Peguei pra filmar, vai ser agora Vai ser agora, galera Ó, ó É agora, hein Bora Toma Vai É agora Ah, desculpa a tua Ó, Lua Tem que torcer, Lua Buzina, buzina, buzina Buzina, buzina, buzina Aê, Brasil Brasil Uhul Buzina, miguel Nossa Que golaço, amigo Não vai no ar agora, não Pelo amor de Deus Não vai no ar, não Brasil Agora sim, moleque Meu Deus, brother É agora, hein Mais um Bora Nada Lembrando a vocês Que eu falei que ia ser 1x0 no começo da partida, hein Por enquanto estou ganhando Galera, é agora Último lance Vai acabar Vai acabar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acabou 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 Brasil, olê, olê, olê Brasil, olê, olê, olê Brasil, olê, olê, olê Brasil, olê, olê, olê Lula, Brasil, minha filha Ê, agora, agora começou o churrasco Olha a situação Filha, pula um tio Salim, pula nele Aqui, a barriga E aí, Miguel, posso ir? Posso ir? Galera, elas querem que eu dei um mortal Mas eu... Ô, filha, como é que eu vou entrar na piscina? Mortal? Filma aí, vai Três E Já E agora, Luna? Vai Vai Calma, calma, calma Eu salvo Arregou Não dá, gente Por quê? Fala aí, dá um mortal você, quero ver Não Tá bom, eu saio pra cá Eu quero ver você dar um mortal, hein, mano Gente, eu sou muito gordinho, não dá Não dá Não dá Vai lá, vai lá, quero ver, vai E um E dois Escorregou, vai de novo Deixa eu te ajudar, vai Um, dois, três E já Um belo mortal, eu diria Ô, tio Rafael Tio Rafael Qual que é a sua nota pra esse mortal dele? Gostaria um sete Um sete? Ih, Miguel, ó Ganhou sete Tem que ganhar um dez Vai lá, vai lá de novo Vai de novo Tem que ser dez Tem que ser dez Esse é o irmão do Selim, cara Vai, Miguel Quero ver Aí sim, hein Agora já ganhou o oito, né Agora foi um Sete e meio Ih, Miguel Foi sete e meio agora Falta pouco pra um dez, hein Tem que ganhar um dez agora Bota aquele espetáculo Miguel, Miguel Ih, olha quem chegou Ih, meu Deus Agora cuidado, galera Vai tirar toda Meu Deus Nossa Agora Um dez Um dez agora pro Selim Selim ganhou dez E três Ih, vai Meu Deus Cuidado, vai tirar toda Olha isso O Selim e o irmão dele Irmão gêmeos Irmão gêmeos Qual nota Oito e meio Oito e meio Oito e meio É Valeu oito e meio? Fala aí Não, oito e meio Foi bom Bate aí, bate aí Oito e meio Oito e meio foi bom Soquinho 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 Oito e meio Oito e meio Ô Guel Ô Guel Faz o seguinte Você tem que fazer o seguinte, mano Fala, galera Galera Vai, vai Fala, galera Galera Eu sou o Miguel Eu vou pular e eu sou o Miguel de Duque de Caxi Uhul Vai lá, pula aí Mas antes de eu pular, se inscreva no canal Aê Pula, pula Agora pula Se vocês se esquecerem, nunca vão me ouvir Qual que é o grito de guerra? Qual que é o grito de guerra? Qual é o doce a nada Qual é essa aí? Pula Caralho Vai lá, fica em pé aqui, vai É, eu vou te segurar Eu vou te segurar, vem Quero ver, vai Vem Dá a volta aqui, dá a volta Vambora, vambora Miguel, Miguel, Miguel Pula, 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 pula Um, dois, três e vai Uhul Meu Deus do céu Aê, bate aí A gente vai empurrar amanhã A gente vai empurrar amanhã Com o feijão Pula, 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 pula Pula, pula Bora ver a noite Meu Deus do céu, olha como caiu Recuperei Recuperei Você mijou na piscina? Quê? Você mijou? Não Não mijou? Não Não Jura? Não Não mijou? Peidou? Não Nem peidou? Não Tua cara não tá acusando não, hein? Bora, bora, bora Vai lá, vai lá, vai lá Bora, bora, bora Vai lá, vai lá, vai lá Aê, roda Aí depois tenta voltar Não, vou filmar, vou filmar Agora volta, 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 volta Tchau 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 Bebe sumijau, viagem Sumijau Dá mão, dá mão, dá mão Caralho, deve estar cheio de água sua cerveja, velho Dá mão, dá mão, dá mão Dá mão, miguel, dá mão, dá mão Acertei o placar 1x0 Brasil Eu começo àricona Tchau 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 Tchau, tchau.